Bem-vindos de volta ao Vulcões Info, Vulcão Vila Rica, Chile. Atividade tromboliana começou a ocorrer no vulcão ontem à noite, por volta de 9h30, horário local. Pequenas fontes de lava não eram visíveis a partir da abertura do cume, ejetando respingos de lava fluida quente a várias dezenas de metros de altura. O evento foi associado a emissões brilhantes de vapor d'água, gases e cinzas. Atividade tromboliana acompanhou o aumento de níveis do vulcão nas últimas 48 horas, caracterizado por novos pulsos de emissão de cinzas de curta duração e terremotos de longo período, de baixa frequência. O evento ocorreu na última vez, em 26 de março, e a atividade mais recente poderá ser o início de uma nova série de paroxismos nos próximos dias, semanas ou mais. Vulcão Fuego A ICVUME informou que foram registradas 3 a 11 explosões por hora em fuego entre 28 de agosto e 3 de setembro, gerando pluma de cinzas e gás que subiram até 1,1 km acima da corda da cratera. As plumas deslocaram-se, causando queda de cinzas em áreas a favor do vento, incluindo Morelia, Piramiche, 1 e 2, Palo Verde. Durante 1 e 3 de setembro, as plumas flutuaram para o noroeste e norte, causando cinzas em várias áreas, incluindo Alotenango, La Reunion, El Provenir, Antigua, Guatemala, San Miguel Duenas e Ciudad Vieja. Ondas de choque de áreas abalaram estruturas nas comunidades ao redor do vulcão e eram ouvidos estrondos. A avalanche de áreas de blocos desciam pelas drenagens de ceniza, Seca, Trinidad, Daniloia, Ronda, Las Larras e El Jute. Durante dias, explosões injetaram material incandescente a uma altura de 200 metros acima do cume. La Reunion desceu pela drenagem de ceniza em 1 de setembro, transportando blocos vulcânicos de até 1,5 metros de diâmetro, galhos e troncos de árvores. A erupção explosiva do vulcão continua. O vulcão Ebeco produz emissões de cinzas pequenas e amoderadas quase que frequentes e explosões ocasionais maiores e vigorosas do tipo vulcaniano. No dia 29 de agosto, o Instituto Local Cavert informou que sobrou uma erupção bastante intensa na cratera ativa. Uma abundante coluna de cinzas ondulantes surgiu cerca de 1,6 quilômetros acima da abertura e derivou para o sudoeste. A forte queda de massas escuras também incluiu material fragmentado do tamanho de lapile e a bomba. O evento foi acompanhado por relâmpagos vulcânicos. As chamadas tempestades sujas se formam quando as cinzas que serão clodidas começam como fragmentos de rocha eletrostaticamente neutros. O calor e o movimento do material fragmentado dentro do edifício do vulcão estão entre as primeiras fontes de carga de partículas. Então, outro fenômeno fundamental para a carga é o atrito. Para criar relâmpagos vulcânicos, partículas de cinzas com carga neutra devem entrar em contato com outro objeto com qualidade de carga diferente. Uma anomalia térmica foi identificada em imagens satélites. O código de cores da aviação permanece em laranja. A aeropção efusiva explosiva do vulcão Levetolo continua. As explosões trombolhanas continuam a ocorrer no cone de cinzas da caldeira principal. As câmeras de vigilância do PVMBG, uma pluma de cinzas brancas e cinza, subiu aproximadamente 500 metros acima do cume e derivou em direção ao sudoeste do vulcão. O boletim de alerta afirma que os impactos balísticos de bombas vulcânicas e fluxos piroclásicos de la Haas poderiam ofertar uma área de 2 km de distância da cratera principal. Vulcão do Cono Atividade explosiva continua. Centro Construtivo de Cinzas Vulcânicas, o VAAC. Darwin alertou sobre uma pluma de cinzas vulcânicas e subiu uma altitude estimada de 8 mil pés ou 2.400 metros ao nível de voo 0,80. Vulcão Popoca Téptil Atividade explosiva continua. Centro Construtivo de Cinzas Vulcânicas, o VAAC de Washington, alertou sobre uma pluma de cinzas vulcânicas que subiu até uma altitude de 28 mil pés ou 8.500 metros ao nível de voo 280 e está se movendo a 5 km por segundo. Vulcão Sangai Atividade explosiva continua. Centro Construtivo de Cinzas Vulcânicas, o VAAC de Washington alertou sobre uma pluma de cinzas vulcânicas e subiu até uma altitude de 22 mil pés ou 6.700 metros de altura ao nível de voo 220. E assim encerramos mais esse informativo de Vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e até a próxima.